Oi gente, bom dia! Bom dia vida, bom dia Deus! Bom, desejo a todos vocês um ótimo dia e uma abençoada semana, tá bom? Bom gente, hoje eu vou fazer um bifão italiano, tá? Vou ensinar para vocês a fazer um bifão italiano, tá bom? O que é que nós vamos precisar? Carne moída, 500 gramas de carne moída, tá? Dois ovos, molho de tomate à vontade, tá? Dois tomates cortados em rodelas, 200 gramas de mussarela, pode ser ralada, tá gente? Precisa ser fatiada não. E duas colheres de farinha de rosca e uma sopa de cebola, tá bom? Então vamos lá, nós vamos colocar a carne numa vasilha, né, numa vasilha, carne moída, a farinha de rosca, os ovos e a sopa de cebola, tá? Não é o creme de cebola não, tá gente? É a sopa de cebola, tá? Vou botar aqui Então nós vamos misturar isso tudo, né, esses ingredientes numa vasilha Vamos misturar bem Agora aqui, gente, não tem jeito não, vai ser com a mão mesmo, tá? Eu vou só misturar um pouco com a colher aqui E já vou meter a mão na massa aqui, tá? Só um minutinho Apesar que eu acho que até dá com Com a colher mesmo, deixa com a mão aqui Tem que deixar uma massa homogênea, sabe? É com a mão mesmo Vou dar uma lavada nas minhas mãos aqui Tá? Bom, gente, vamos animar, né? Semana começando Temos que animar É isso aí Bom, gente Deve ter a mão na massa aqui, né? Só mesmo pra misturar bem, tá, gente? Quem me passou essa receita Falou que ela fica muito boa Então Vamos ver, né? Prontinho, viu, gente? Passa aqui pra ver que tá boa Só pra misturar mesmo Ó, fica ela picomogênea, sabe? Aí, ó Agora, o que nós vamos fazer? Lavar as mãos de novo, né? Vamos pegar um Um refratário, tá, gente? Ó O melhor mesmo seria Forma pra pizza Colocar esse bifão Só que eu não tenho forma pra pizza Então, eu vou colocar no meu refratário O refratário que eu tenho, tá? Nós vamos espalhar Essa Essa massa toda aqui dentro, tá? Como se fosse massa pra pizza Tá bom, gente? Vocês vão perguntar por que que eu não pus sal, né? Mas na sopa de cebola já tem, tá, gente? Então, não precisa E depois nós vamos usar o O molho Mais A mussarela Então, não acho necessidade de colocar, não Tá? Prontinho, gente Bom Feito isso Vocês já tem que ter pré-aquecido o forno, tá? A 180 graus mais ou menos Tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar Aqui como é que ela fica Se fosse uma Uma Forma de pizza Seria bem melhor, né? Eu não tenho Agora nós vamos colocar no forno É Por aproximadamente Uns 30 minutos Ou até assar a carne, tá, gente? Vamos lá Eu estou colocando no forno No forno médio, tá, gente? Bom Então, vai ficar ali Até assar a carne, tá? Para a gente ver o resultado, tá bom? Bom, gente Já está pronto, tá? Já está assada a carne A carne não O bifão, né? Vamos retirar, tá? Assadinha Aliás, meus negócios aqui Quando eu coloco Parece ter que passar do ponto Eu vou deixar o forno ainda ligado Porque eu vou retornar com ela, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o molho, tá? Gente, o cheirinho está muito bom, viu? Muito bom mesmo Vamos colocar as rodelas de tomate Espalhar bem E por último, gente Nós vamos colocar a mussarela, tá? Pode ser ralada, tá bom, gente? Sem problema, ninho E aí E aí E aí E aí É 200 gramas de mussaré. Eu acho que aqui tem até mais, mas eu vou colocar porque vai sobrar muito pouco e acaba estragando a geladeira. Bom, eu vou colocar umas azeitonas, mas é opcional, não há necessidade. É porque eu tenho e se eu deixar de usar vai acabar estragando, tá gente? Por isso que eu vou aproveitar e vou usar aqui nesse bifão. Mas não há necessidade nenhuma de pós e tonto, tá? Pronto. O que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos deixar mais uns 10 minutos no forno, mas só para desmanchar a mussarela, tá? E aí depois está pronto. Vamos lá então. Acho que agora não dá nem 10 minutos, viu gente? Agora dá acho que no máximo 5 minutos, porque o forno já está muito quente. Pronto gente, já está pronto, tá? Agora vamos ver como que ficou. Vamos retirar o forno, né? Aí ó gente, tá? A mussarela está até perdecendo, tanto que desmanchou. Vamos 5 minutos, viu gente? Muito rápido da segunda vez. Porque a carne já está assada, né? Agora vamos ver como que ficou, né? Nossa gente, a gente aqui ó, ficou muito bom. Tá? E o cheirinho está excelente. Bom, vamos lá gente, espera aí esfriar um pouquinho. Nossa gente, muito bom. Muito bom. Eu nunca tinha comido não, nunca tinha feito não, tá? Primeira vez. Gente, tudo de bom. Principalmente para quem gosta de carne no meio. Muito gostoso, tá? Muito bom mesmo. Nossa gente, sem comentário. Muito bom. Tá aí um prato, né? Para o almoço, é só vocês fazerem uma salada com um arroz branco e está pronto o almoço. Tá bom? Bom gente, então é isso que eu queria fazer para vocês hoje. Se vocês gostaram, dá um curtir na minha página no meu canal, tá? Deixe seus comentários. Se inscreva no meu canal. Vai ter muita coisa nova pela frente aí, tá bom? E receitas. Vou ver se eu começo a fazer mais saladas também, que é mais light, né? Mas é isso aí gente, é gosto para todos, tá? Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo dia. E um beijo no coração de cada um de vocês. Agradeço muito por estarem comigo, tá? Beijos gente. Tchau.